Música Vereadores da Comissão Especial para o Acompanhamento da Situação da Iluminação Pública em Santa Maria participaram de reunião com moradores da região oeste do município. O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 29, na sede do CTG Estância do Geral, no bairro Parque Pinheiro Machado, e contou com a presença dos vereadores Valdir Oliveira, presidente da comissão, Adelar Vargas, o Bolinha, vice-presidente e Marião Mortari, que é relator. Eu acho que nós temos que vir em Contra o Povo e aqui nas comunidades é que a gente tem uma visão real da situação e principalmente pela comissão de iluminação pública a gente ouvir as demandas, ouvir as queixas para que através do relatório final da nossa comissão a gente busque melhorar o sistema. Esta foi a segunda de uma série de três reuniões com a comunidade. Depois dos encontros, a comissão vai realizar uma audiência pública para tratar do assunto da iluminação, na quarta-feira, dia 5, às duas e meia da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores. A partir disso, será elaborado o relatório final da comissão, previsto para o mês de abril. A nossa expectativa é que realmente as coisas andem, porque é triste, né? É triste quando nós moramos num local, não temos iluminação pública, pagamos a taxa de iluminação e não temos. Isso é triste. Esperamos que realmente a coisa funcione, né? E essa esperança que nós temos quando fomos chamados para participar da reunião, que a coisa ande daqui para a frente, né? Que realmente ande. Na gestão passada, mais ou menos uns quatro anos atrás, foi aberta uma rua nova ali para colocar pessoas que moravam na área de risco, um pouquinho mais para cima da hipologia. O pessoal foi colocado na casa lá, o pessoal foi colocado para morar, só que não tem iluminação pública. E nós pedimos já na gestão passada, três, quatro vezes, né? Essa aqui pedimos duas vezes para que fosse colocada iluminação, ponto de iluminação, só que até hoje não foi colocado. Então, os moradores esperam que agora, com essa nova administração, eles consigam melhorar essa iluminação. Porque os moradores, a escuridão, a região, a insegurança, a gente não tem mais segurança, né? Não tem mais a brigada. Então, a gente espera que com a iluminação isso aí vai melhorar bastante.